O orgulho está na parede. 18 anos de idade, primeiro vestibular e sonho realizado. Essa é mais uma vitória. Diagnosticado com mielomeningocele, que é uma doença na coluna vertebral, o estudante sempre precisou do auxílio de uma cadeira de rodas para se locomover. É uma doença que afeta a medula. E basicamente o que acontece é que eu perdi alguns movimentos, principalmente da parte da perna, tenho dificuldade para andar, esse tipo de coisa. Aluno de escola pública, o que torna o feito ainda mais relevante, Matheus frequenta esta instituição, que ajuda pessoas especiais através de um tratamento multidisciplinar oferecido de forma gratuita. Eu nunca precisei sentar com ele e ajudar ou dizer para ele, tem que fazer o tema, nunca. Nunca, nunca. E ele nunca tirou, se tirasse sete para ele, não era nota. E eu também cobrava muito isso, porque eu dizia para ele, sempre disse para ele, filho principal é o estudo. Apesar da reabilitação ser principalmente da área motora, né, a reabilitação física, fisioterapia, a gente busca também o desenvolvimento dele como um indivíduo, né. Então, o Matheus entrou aqui, ele tinha cinco anos, mais ou menos. Então, desde pequenininho, a gente busca nele essa autonomia, nele e nos outros pacientes também, né. A gente busca justamente essa autonomia, de cada um acreditar em si, seguir o seu caminho, ser o mais independente possível, mesmo com a deficiência. No vestibular, Matheus teve 100% de aproveitamento na prova de matemática. Em português, apenas uma resposta errada. A preparação deu certo. Depois de tanta dedicação aos estudos, agora vai ser a vez de testar a ansiedade do Matheus. Aprovado no curso mais concorrido da URGS, o estudante vai ter que esperar o início das aulas. Só lá em maio, ele vai começar a frequentar a faculdade. Conhecer os novos colegas e encarar mais um desafio na vida. O maior problema hoje é com o deslocamento de casa até a instituição de ensino. Interessados podem acessar o site www.vaquinha.com.br Vaquinha com a letra K e digitar Faculdade de Medicina.